Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jafolog, está aí o nosso câmbio de ferro pronto, só faltando a parte elétrica, vou colocar aqui a placa joystick com a manopla do Volvo, é, caixa baixa e alta, reduzida e simples, lembrando que ele é a ar, mas eu transformei ele para micro swift, está aí, está faltando esse parafuso que eu tenho que comprar a segunda para colocar, que eu não tenho um, aí coloquei aqui só para vocês verem, está aqui a fiação que vem de baixo, ó, daí dos micro swift, está aí pronto, é, 6 marcha mais ré, ó, pronto o câmbio, lembrando que essa manopla foi o cliente que me enviou, tá, a minha manopla padrão é que vai nos câmbios, se você quiser ver uma da Scania, da Volvo, tem que me mandar a manopla para me colocar, tá aí ó, ó, tá ok, pronto, 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 é só botar o joystick aí, segunda, no máximo terça e enviar para o cliente, tá aí, ó, ó,